Uma dúvida bem comum é que muita gente anda me perguntando isso aí. Quando eu devo pronunciar o S do PLUS em francês? Ora tem som de PLUS, ora tem som de PLUS sem o S, ora tem som de Z, PLUS. Finalmente, alguém pode simplificar isso aí pra mim? É o seguinte, começando logo com um exemplo. Quando eu digo aqui essa frase que tá em verde, olha lá. J'en veux PLUS. O certo é J'en veux PLUS ou J'en veux PLUS. Se eu disser que você pode escutar as duas versões, e as duas versões têm sentidos diferentes, guarda só aí que daqui a pouco eu volto pra lá. Mas vamos simplificar. É o seguinte, o PLUS, que significa mais, né? Em português, o francês é PLUS. Ele tem o S que não é pronunciado em basicamente dois casos. Ele não é pronunciado. Se a frase tiver um sentido negativo, por exemplo, Eu não quero mais café. Então, eu não quero mais café. Em francês, eu diria Je ne veux plus de café. Ok? Então, eu tô negando uma coisa. Então, o S não é pronunciado. Negativa é um. E a segunda condição onde o S não é pronunciado, ou não deve ser pronunciado, é quando logo em seguida vem um advérbio ou um adjetivo. Por exemplo, minha casa é mais velha do que a casa de Jean, por exemplo. Então, eu diria Ma maison est plus vieille que celle de Jean. Então, aí eu tô com o adjetivo velha, né? Plus vieille. Adjetivo, logo depois, então não pronuncio o S. Ou advérbio, né? Por exemplo, eu bebo mais rápido do que o Jean. Então, je bois plus vite que Jean. Então, o S não é pronunciado mais uma vez porque vem vite, que é um advérbio, né? E aí, pra todos os outros casos, você deve pronunciar o S. O S, por exemplo, quando eu digo Eu quero mais café. Je veux plus de café. Plus de. Não tem advérbio depois, nem um negativo. Então, pronuncia. Je veux plus de café. Ou, ele bebe mais do que eu. E boi plus que moi. Não tem advérbio, nem um negativo. Então, plus. Ah, e quando ele tem som de Z? Quando a palavra seguinte, depois do plus, começar por vogal. E aí, pouco importa se é substantivo, adjetivo, adverbio, preposição. Começou por vogal, vai ter som de Z aí. Porque a gente vai fazer a liaison, né? Ligar esse S com a vogal seguinte. E aí, vai dar um som de Z. Por exemplo, a minha casa é mais antiga que a casa de Jean. Então, ma maison é plus an, plus an, zan, plus ancienne que celle de Jean. É isso. Em resumo de tudo isso, não se pronuncia o S só quando a frase for negativa ou tiver logo em seguida um advérbio ou um adjetivo que comece com o consoante. No mais, sempre se pronuncia. Sim, e o exemplo que eu falei no começo da frase, j'en veux plus ou j'en veux plus. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Se você disser Jean veux plus, você está dizendo que eu quero mais, né? Dependente de, sei lá, se vai comer, eu quero mais. Jean veux plus. Agora, se você disser com sentido negativo, que é um erro gramatical, mas que na prática todo mundo meio que esquece ou não coloca o nô, né? Je n'en veux plus. E acaba falando Jean veux plus. Então, se não tem S negativa. Então, a pessoa não quer mais. É isso aí. Abraaaas! Você não imagina, o cara convidado para almoçar na casa de um francósono, né? Aí, depois de comer, o cara quer dizer que está ok, né? Não quer mais e acaba dizendo, ao invés de dizer Jean veux plus, acaba colocando S. Jean veux plus. Merci. Aí o cara traz mais comida. E o cara aí, está ok, está ok? E a pessoa repete. Jean veux plus. E o cara traz mais comida. Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Fale corretamente, né? Então, negativa, sem o S. Je n'en veux plus. Então, se você não quiser ganhar ainda mais peso, né? Então, é melhor você aprender essa o mais rápido possível. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho